Pode vir, ó gente, pode vir porque ainda vai demorar muito pra acabar, né? Vai demorar muito, graças a Deus! Dois anos de espera, dois anos de espera, a gente merece! Isso mesmo, gente, vem! Pode vir, aproveita o carnaval aqui porque tá bom demais e acabando, isso mesmo, e acabando o carnaval. O bloquinho aqui pode ir pra outro, ó. Pra quem tem filomeologia... Isso, vamos falar um pouquinho sobre esse carnaval, inclusive o que vocês estão fazendo. A gente tá fazendo o carnaval, inclusive, pra todo mundo, pra quem é autista, pra quem tem fomeologia. Todo mundo pode vir pro carnaval porque é a melhor coisa. Se exercitar, tá vivo, tá bom se sentir melhor. Ninguém é diferente que ninguém. Todos nós estamos juntos nessa festa que é nossa. Isso mesmo, essa festa é nossa, gente. Vem, vem todo mundo pra poder curtir e aproveitar. Liliana e Sérgio, eu volto a vocês. É isso que é o carnaval, né? A festa do povo, a festa da democracia, a festa onde você pode ser o que você quiser. Você pode até se transformar em outra pessoa, em personagem. É assim, diversão do tempo. Você viu a Maíra falando, quatro dias, meu carnaval não tem quatro dias, o meu tem dez. Porque eu tô morando fora do país, mas pra quem tá em Belo Horizonte, é um mês de carnaval. E tá sendo assim mesmo, né, Liliana? E o privilégio dela de estar aqui nessa época, né, gente? Bom, vamos então chamar o nosso amigo da Meia Lua, que já tá lá com a Meia Lua inteira? Pois é, pessoal. A gente tá aqui, olha. O bloco atrasou um pouquinho a saída, mas nesse momento tá acontecendo algo muito importante. Vocês estão até vendo, gente, ó. Tô dando uma hidratada aqui. Acabei de receber esse presente. Mas é uma parte muito importante e bacana dessa apresentação. Vou até pedir ao Évito pra virar ao lado de lá. A gente tá na parte de cima aqui do Trio Elétrico. Vocês estão vendo, ó. Tem uma multidão aqui embaixo esperando o bloco sair. Mas eles estão, nesse momento, fazendo a benção pra poder começar isso. E como é que funciona essa benção? Com as matriarcas aqui do aglomerado da Serra, né? Eles estão na parte de trás aqui desse Trio Elétrico. Elas estão cantando músicas autorais. E a gente tá vendo que tá todo mundo, olha, concentrado, prestando atenção, querendo ver mesmo, né? É tanto aqui embaixo quanto na parte de cima. Porque a gente tá aqui numa área que tem muitos prédios, apartamentos. Então tá todo mundo na sacada, todo mundo embaixo, justamente observando. Olha, vamos tentar ouvir um pouquinho a hora. Vai começar mais uma vez. A gente ouve aí o pessoal que tá no clima. Tá quente mesmo, né? O sol saiu aqui agora. Mas tá todo mundo nesse calor também da alegria. Olha aí o pessoal, dando tchauzinho aí, ó. O pessoal que tá de camarote pra acompanhar o carnaval aqui do seu vizinho. E esses aqui é que são os vizinhos, né? No aglomerado da Serra. É a turma que tá sempre ajudando uma a outra, né? Todo mundo dando a mão um pro outro pra poder realmente no dia a dia se ajudar, colaborar. E no carnaval não é diferente, né? Hoje eles estão valorizando aí realmente vários projetos sociais que eles desenvolvem aqui. E isso, esse carnaval, é uma integração dessa turma. Olha só, o pessoal tá aí embaixo dando tchau. É o pessoal que tá esperando aqui pro bloco começar. Todo mundo dando tchau. Todo mundo realmente querendo aqui, olha, curtir esse carnaval. Que a partir do momento que começar, ó, vai demorar, viu? Umas quatro, cinco horas aí com muito som, muita música. A gente, ó, até mostrar pra vocês. A gente tá aqui no tri elétrico principal, que é onde vai estar a parte da banda. A gente tá vendo que o pessoal já tá preparando. E olha lá na frente. A quantidade de gente que também tá esperando só pra começar. É a conta aqui, gente, de liberar, falar que der o ok aqui pra começar realmente aqui a folia. Deixa eu falar com você aqui rapidinho também, meu amigo, seu nome? É, Verton. É, Verton, você tá aqui na percussão. Tamo, tamo aqui no trabalho dessa maravilha, na nossa comunidade. Que a gente tem uma satisfação, uma festa bonita dessa, né? A gente só agradece a comunidade e todo mundo fica em paz. Vamos curtir o carnaval em paz e feliz. Vamos que vamos. Perfeito. Obrigado, amigo. Ótimo show aí pra vocês. Vou continuar dando uma hidratada aqui, né? Mas agora eu vou lá pra cima. Cadê você? Júlio César tá por aí? Não, mentira. Ele não tá voando aqui, não. Senão eu teria visto ele. Mas daqui a pouco a gente volta com ele. Eu vou voltar aí pro estúdio com os meus amigos e vou dando uma hidratada aqui, ó. Não vai nada. Você tem que cantar. Ele tá querendo disfarçar. Tá querendo enganar a gente, ó. Tem 30 segundos, vai. Nas redes sociais, a música mais votada foi Faraó. Não sei se sai aí. Tá tempo? Então, vamos lá. Eu falei Faraó. Ei, Faraó. Ei, Faraó. Se eu gritar daqui, vocês respondem aí. Eu falei o Faraó. Ei, Faraó. Ei, Faraó. Valeu demais, Hernani. Obrigado, Hernani. Ó, meu... Jê, tá até caindo o relógio. Pega, Sérgio. Ah, esquece o tempo. É carnaval. Vamos lá pro alto agora, mais uma vez, pra Praça 7. Quem come se lambuza. Maravilhoso. O bloco que tá, ó, enfeitando, abrilhantando, animando e energizando o centrão aqui de BH. O desfile que já dura pelo menos três horas. Então, dá tempo ainda. Você que não foi, sai de casa, vai pro centro de Belo Horizonte, quando come se lambuza, ganhando Afonso Pena, nessa tarde de 18 de fevereiro, sábado de carnaval. Ah, é muito bom, né, poder estar aqui, vivendo esse momento. Deixa eu chamar o meu bloquinho aqui, ó. Vem pra cá, todo mundo que tá aqui. Vem, ó, que fez tudo isso acontecer. Porque vocês não vêm, mas tem uma multidão acompanhando, ó, durante meses. Isso aqui é só uma amostra. Ana Vila. Do pessoal que tá todos os dias com a gente, dando força, fazendo todo o nosso planejamento. Muito obrigada a vocês, a quem tá aqui, ó, do outro lado da câmera também. Todo mundo. Vamos encerrando lá de fora, então, ó, vamos dar um tchau aí pra nossa transmissão. MG2 vai mostrar muito mais aí, ó, sobre esse primeiro dia de carnaval de BH, gente. A gente fica por aqui, mas você segue acompanhando os desfiles dos blocos ao longo da nossa programação. Excelente tarde, pessoal. Obrigado. Curta bastante, curta com juízo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. A gente vai se ver na Globo. E aí, gente, boa tarde. Imagens ao vivo da Arena Independência. Hoje tem o bloco do Horto, sabadão de carnaval. Chega mais que o Globo Esporte tá no clima. Hoje tem bloco do Campeonato Mineiro desfilando à tarde na sua televisão. Tem galo e patrocinense 4h30 ao vivo na Globo. Vamos falar desse jogo e vamos falar também de Vila Nova e Cruzeiro. Jogo em Nova Lima às 7 da noite. Henrique Fernandes tá passando um glitter ali. Já já ele chega pra gente falar desse jogo. Porque samba e futebol, Rodolfo, passa a pagar o cavaco, por gentileza. Muito obrigado. Você sabe, né? Samba e futebol é um negócio que tem tudo a ver. Como seria uma composição de um samba-enredo? A Cruzeiro é atlético. A Cruzeiro é atlético.